Como saber se o seu celular está com vírus quando faz umas coisas estranhas assim? Como você resolve? E terça-feira, 10 da noite, no Comedy Central, você vai ver isso aqui. A gente tá aqui pra quebrar tudo na nova temporada de A Culpa da Carlota. É treta! É treta! Cinco carotas por apenas 10 reais. Esse não é um simples programa de humor. Vamos lá! Terceira temporada. Bora começar essa bagaça? Vem Brasil! A culpa é de vocês. A culpa é da Carlota! Unbelievable! A culpa é da Carlota. Terça, 10 da noite, no Comedy Central. Então marca na agenda, não esquece de assistir A Culpa é da Carlota e bora pro vídeo. Fala, pessoas do Canaltech, tudo bem com vocês? Vocês já perguntaram mais de uma vez como que faz pra lidar com vírus no celular. Vírus é uma coisa bem relativa, mas eu entendi qual é a pergunta que vocês deixaram. O celular tá se comportando estranho? Tá abrindo janela do nada? Anúncio do nada? Tá esquentando? Tá se comportando meio que ruim? E nesse vídeo aqui a gente vai explicar como resolver esse problema, ou pelo menos como tentar descobrir o problema. Primeira coisa, vírus não é que o seu celular pegou algum tipo de software do mal e está contaminado e trabalhando para o crime. Não, é qualquer tipo de interferência que aconteceu no seu sistema e está trabalhando contra você. É um software não desejado, é alguma coisa que você não pediu, que está lá e está te atrapalhando. Não importa se rouba seus dados ou não, beleza? E tem muito mais de um tipo de vírus. Então vamos tratar isso como vírus no celular, mesmo que seja um joguinho que você não pediu para estar instalado. Isso, pra mim, a partir de agora, vai ser chamado de vírus. Então isso facilita pra gente conversar nesse vídeo. Isso aqui atrás é uma matéria que tem no canaltech.com.br Inclusive você pode acessar nossa área de segurança, sempre tem matérias muito boas inscritas pela nossa equipe que falam sobre como detectar vírus, como evitar golpes e outras coisas no canal, no seu celular e tal. Então não esquece de passar no canaltech.com.br pra ver essas matérias bem legais, tem link aqui embaixo também. Muito bem, pensando que o seu celular está agindo estranho, quais são os passos pra gente tentar descobrir o problema? A princípio a gente está falando de Android. Pode ser que você ache algum aplicativo mal intencionado para o iPhone? Com certeza, e tem vários. Mas só que usualmente esses problemas são mais comuns no Android. Por isso que a gente está focando nesse fato. Se você estiver usando um iPhone e quiser deixar algum comentário sobre coisas estranhas que acontecem, é só falar pra gente. Só um instantinho. Cara, quem trouxe isso aqui? Que louco. Isso aqui é um produto incrível. Cara. Fiquem de olho que isso aqui vai ser bem legal e já já vocês vão saber exatamente o que é. Mas muito bem. Independente de você ter um iPhone ou um Android, você vai procurar a seguinte coisa no seu sistema. O quanto de dados que o seu celular usou. Você encontra isso em configurações, redes ou configurações, uso de dados, por aquela parte ali do seu aparelho onde você consegue verificar quais aplicativos usaram mais rede nos últimos dias. Provavelmente o Netflix vai estar lá em cima que usou vários mega ou até vários giga do seu celular, da sua conexão Wi-Fi, tanto faz. Mas é meio que esperado que o Netflix tenha usado muita coisa, afinal você assiste vídeos ali. Só que se você encontrou um joguinho estranho, que diabo que esse joguinho usou tanto internet, eu não abro esse aplicativo ou esse joguinho há 15 dias. Como que ele usou 2 giga da minha internet? Como que ele se conectou no meu Wi-Fi e consumiu ou transitou 3 giga de dados? Esse é o tipo de informação que te ajuda a pescar um aplicativo que é um vírus no seu celular. Como eu te falei, pode ser que você mesmo tenha instalado algum joguinho, algum aplicativo que você viu na loja do iPhone, que você viu na loja do Android e pensou, nossa, que legal, vai ser divertido. Então, ok, mas ele funcionar em segundo plano, gastando os recursos do seu celular, isso é uma atitude de vírus. Isso é um comportamento não esperado, oculto e que está prejudicando você. Suspeitou que o celular está com vírus? Primeira coisa, vai nas configurações, no uso de rede, no uso de dados e vê se tem algum aplicativo que você não usa há vários dias ou que não deveria estar usando a internet loucamente e está consumindo dados como se fosse o Netflix, por exemplo. Isso é um ótimo indício de que isso aqui está funcionando em segundo plano, enviando minhas informações, ou então baixando anúncios, minerando criptomoeda, ou seja, fazendo alguma coisa em segundo plano que não deveria estar fazendo enquanto você não usa o aplicativo. Então qual é a solução para esse tipo de coisa? Desinstalar o aplicativo. Óbvio. Mas caso você fale, olha, eu entendo que esse aplicativo está fazendo alguma coisa errada, está gastando dados no meu celular, está gastando bateria no meu celular, mas eu não tenho como me livrar dele. Ok, vá nas configurações ali do aplicativo mesmo pelo sistema, configurações, vai até o aplicativo e tire as permissões de usar dados em segundo plano, tire as permissões de bateria de funcionar em segundo plano e pronto. Quando você fechar o aplicativo, o sistema vai obrigar ele a parar de funcionar. É um mal necessário no seu celular, mas você detectou que ele estava funcionando em segundo plano sem autorização e você não permitiu mais isso. Dá para fazer isso no Android, dá para fazer isso no iPhone, então detectou, poda. Outro indício claro de que o seu celular está com vírus, com algum software não desejado ou malicioso funcionando ali, ou de forma não autorizada, como eu falei, é ele travar constantemente, o seu aparelho está lento, está estranho e ele não era assim, dificilmente isso acontece do dia para a noite. Se o seu celular não teve um grande update, uma grande atualização de sistema nos últimos dias e de repente ele começou a ficar lento, o que eu sugiro que você faça? Vá até a loja do seu iPhone, vá até a loja do seu Android e dê uma olhadinha na lista de aplicativos que você instalou recentemente. Vai lá em Meus Aplicativos e vai voltando nos que você instalou por último ou que atualizaram por último. Tanto pode ser um aplicativo, que é o exemplo do joguinho que a gente acabou de dar, que você deu uma chance, falou, vou instalar e ver como é que é. E ele está te ferrando, está funcionando em segundo plano sem sua autorização. Quanto pode ser alguma coisa boba, como por exemplo um aplicativo de música ou de vídeo, até o YouTube, o Netflix, alguma coisa, que atualizou e deu algum problema na atualização e aquilo ali está funcionando de fundo e tal. E às vezes a gente até noticia isso no canaltech.com.br. É normal o software dar problema. Mas caso não seja isso aqui, até uma exceção, talvez você tenha instalado alguma coisa nova, alguma coisa para cortar a foto, para aplicar um filtro numa foto, alguma bobeirinha e que está funcionando o tempo todo. E isso está travando o seu processador, está lotando a sua memória de trabalho. Não está gastando dados, igual a gente pegou na primeira dica, mas está usando o seu celular para trabalhar o tempo todo, não se sabe para quê. Ou só está mal programado mesmo, né? Desinstala os aplicativos que você recentemente começou a usar, que não eram parte do seu habitual, e vê se isso já resolve o seu problema. E esse assunto é tão sério que a gente já falou disso no nosso podcast, que é o Porta 101. É só você procurar Porta 101 em qualquer aplicativo de podcast. É sério, isso aqui é de graça, tem no Spotify, tem fora do Spotify, tem em qualquer lugar. É de graça, e a gente já falou disso no Porta 101. Dá uma olhada lá, tá bom? Terceira dica para você ver se o seu celular está com vírus ou não. Pop-ups começam a aparecer por cima do sistema. Anúncios em tela cheia começam a aparecer no seu celular do nada. Isso é bem mais a realidade Android, a gente sabe perfeitamente disso. Eu gravei um vídeo para vocês há um tempo atrás, que é esse vídeo aqui, ensinando a como identificar e remover anúncios em tela cheia no celular. Normalmente o que acontece é que alguns aplicativos, ou algumas coisas que você permitiu, emitem esse anúncio por cima do sistema. Então você está lá, olhando para a tela inicial do seu celular, está olhando para o seu relógio e... Vem um pop-up, vem um anúncio em tela cheia. Você acha que o problema é o relógio? Mas não, é só uma coisa que veio por cima do relógio. Você está navegando no seu celular, vem por cima do jogo. E o problema não é o jogo. O problema é algum aplicativo escondido que está soltando esse anúncio por cima de tudo. A minha dica para você é, apareceu o anúncio em tela cheia? Acesse o botão de multitarefa do seu celular, ou então arrasta para cima e segura e entre na visão de multitarefa. Isso costuma denunciar qual aplicativo está em tela cheia por cima de tudo. Você toca e segura e pede mais informações, ou tem uma rodinha no canto daquele aplicativo informações. Entrou no multitarefa, dá para pegar quem é o dono daquele anúncio. Então está lá, joguinho legal que eu acabei de instalar aqui. Oh, é você que está em cima do meu relógio gerando anúncio. E você pode desinstalá-lo. Esse tipo de dica eu demonstro no vídeo que eu acabei de citar. A gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição. Se você não encontrar o link, clique no Canaltech e digite na pesquisa aqui no cantinho. Anúncios que a gente ensinou no vídeo, como tirar esses anúncios em tela cheia. E isso para mim é o maior exemplo de porque as pessoas falam, meu celular está com vírus. Que é esse anúncio em cima de tudo, que atrapalha e que também gasta bateria e gasta processamento e gasta dados e tal. Quarta dica para você verificar se tem vírus no seu celular é entrar em configurações e ir em aplicativos. Ali você vai notar que existem duas divisões nos seus aplicativos, isso pensando no Android. No iPhone é mais fechado, por isso que eu estou falando do Android, que é mais aberto, que você pode instalar e tal. Então essa dica é importante. Na lista de aplicativos, você pode notar que tem a opção de exibir ou não os aplicativos de sistema. Ou então simplesmente olhar, aplicativo de sistema, meus aplicativos. Ele divide bem isso. Quando você está olhando para a lista meus aplicativos, não se engane. Não tem nada ali que você vai destruir o celular. Pode ser que você desative uma função importante? Pode, mas não vai destruir o celular. Os danos que você vai causar é se você estiver na lista de aplicativos do sistema e tentar limpar dados, desinstalar, desativar. Ali tu vai fazer besteira. Todo o resto, na parte de aplicativos normais, você pode desinstalar, você pode gerenciar. E nessa parte, se tiver algum aplicativo escrito, monitor do sistema, núcleo do sistema, módulo supremo de segurança. Honestamente, pode até ser alguma coisa que o seu fabricante colocou. Mas se você pode desinstalar, é que não é uma função essencial crítica do sistema. Até pode ser alguma coisa legal que te dá uma função boa. Pode até ser algo que adiciona coisa no seu celular. Mas se está ali, fora da aba de coisas do sistema que o próprio Android separa e protege, não é de fato uma coisa essencial e vital. E é assim que alguns, não todos, aplicativos do mal, vírus e tal, se escondem. Passando essa impressão de que são uma parte vital do sistema. Novamente, pode até ser que você desinstale alguma coisa que era útil, achando que era um aplicativo se disfarçando de sistema. Mas você não vai matar nada que de fato era vital. Vá nos seus aplicativos e filtre pelos aplicativos que não são de sistema. O que tiver ali, ou é coisa útil, ou é coisa que você instalou, ou é algum aplicativo não desejado, vulgo vírus, fingindo que ele é legal ou fingindo que ele é de sistema. Está ali já um bom jeito de suspeitar. Núcleo de segurança do Android? No meio dos aplicativos que não são de sistema? Tchau, sai do meu celular, está desinstalado. Lembrando que uma dica bem interessante é você evitar instalar aplicativos por fora da loja do Android. É meio injusto falar isso, porque, por exemplo, Fortnite não é um vírus, não é um malware, não é um software ruim. E para você instalar, você entra no site da Epic Games, e ele dá um arquivo pelo Chrome, ele dá um aviso de segurança, cuidado, você vai instalar de fora da loja, aí você vai dar um instalar manualmente, e é um aplicativo desconhecido, em termos técnicos do Android. Só que não é um malware, mas você está instalando por sua conta em risco, e você assumiu a responsabilidade. No caso do Fortnite não tem problema. Mas e se for um aplicativo qualquer num site que você ia comprar uma camiseta? Se você estava olhando uns GIFs engraçados e... Ha, 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 baixe nosso aplicativo e receba GIFs de graça. Baixe nosso aplicativo e tenha figurinhas no seu WhatsApp. E ele não redireciona para a loja. Você tem que instalar direto do navegador, aparece um aviso de segurança e você dá o instalar. É assim que começa. Então tome cuidado, não generalize. Novamente, Fortnite é assim e não é um vírus. Mas tem coisa que vai fazer do mesmo jeito. Então depende de você. Você é a barreira dos vírus no fim das contas, viu? Eu sei que muitos sites mostram coisas estranhas, até quando você está pesquisando coisas com um preço melhor. Sem brincadeira. Sabe quando a gente fala do canaltecofertas.com.br? É justamente para evitar esse tipo de coisa. É aqui do Canaltech, é da nossa equipe, é oficial nosso. E para evitar isso, a gente até manda direto no seu Instagram, direto no seu WhatsApp, ou até na nossa página do Instagram do Canaltech Ofertas, as coisas que estão com preço bom, que a gente verificou, que a gente viu que não é pegadinha, que não é golpe e tudo mais, são ofertas que a equipe do Canaltech testou para vocês. Então isso também faz parte do tópico de segurança aqui do canal. Depois você dá uma olhada, inclusive, no canaltecofertas.com.br se você nunca viu, beleza? Mais uma dica para você verificar se o seu celular está com vírus. Até agora a gente falou bastante coisa, inclusive, já deve ter quase que talvez te orientado de onde está o problema. Mas tem mais uma coisa que pode ser importante você notar, que é aumento na sua conta do seu celular. Sabe o seu pré-pago que estava com 10 conto ontem, e de repente está com 1 real hoje, e você fala, mas o que lá em 2017 tinha muito isso, quando tinha aplicativo que ficava enviando mensagem de texto, tentando pegar uma galera e usava o seu número, os seus créditos e tal. Então isso ainda é uma pista. Então você está achando estranho que o seu crédito acabou, está achando estranho que sua conta de telefone está vindo mais alta? Dá uma olhadinha no que foi gasto, o seu operador informa certinho para onde foi cada centavo gasto, ela tem que fazer isso, inclusive. Então dá uma pesquisada, fala, ué, eu não lembro de ter mandado esses SMS, não liguei para essas pessoas não. Então tem alguma coisa no teu celular fazendo isso. Então volta as dicas que a gente acabou de dar, para você rastrear qual deles é o culpado, uma vez que vê a pista de que algum deles está te custando dinheiro. Pode ser que o seu celular não esteja lento, pode ser que não esteja te custando mais grana, pode ser que aqueles aplicativos vírus ou indesejados, estão fazendo alguma coisa na internet em segundo plano, só que você não viu isso com as dicas anteriores. Mas você coloca a mão no seu celular, que está desligado, desligado não, está com a tela apagada. Há uma hora e você, está quente esse celular? Porque quando você ativa, opa, tudo para, opa, ele está mexendo, não dá pista não, hein? Oh, 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 oh. Só que enquanto você não estava com o celular na mão, os aplicativos detectaram que ele estava ali de boa, e comeram o pau na internet, devastaram o processador, e ele esquentou. Então, essa é mais uma deixa para você fazer a investigação que a gente acabou de dizer como funciona aqui no canal. E aquele vídeo que eu te falei de como tirar propaganda em segundo plano também ajuda nisso, tá? Mas a pista inicial pode ser justamente o celular meramente está quente. Você fala, não está fazendo nada, como que isso está aquecendo? Pode ser uma atividade não autorizada em segundo plano, vulgo, você instalou vírus no seu celular. Como eu falei, o conceito de vírus é bem aberto, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E muitos de vocês, inclusive, falam vírus, mas na real foi só um jogo que você instalou. Mas não era o que você queria. Então é um software com um comportamento indesejado, e que está esquentando o seu celular quando está com a tela bloqueada. E nessa próxima dica para detectar um vírus no seu celular, fica uma coisa óbvia, que talvez devesse ser a primeira, mas eu evitei falar ela para você não falar, ah, só isso que vai me ensinar. Não, 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 não. Aumento no consumo da bateria do seu celular. Funcionar em segundo plano, trocando dados, gasta bateria, usar o seu processador enquanto você não quer, também gasta bateria, e carregar esse processo junto com tudo, também gasta mais bateria. Então, primeira coisa que talvez te sugerisse depois de tudo isso, não achou o culpado, configurações do seu celular, bateria e uso de bateria pelos aplicativos. Olhou ali, nossa, o que esse aplicativo núcleo supremo do Android cheiroso com flores, que gastou 10% da minha bateria na última hora? Eu nem sabia que tinha um núcleo com flores no Android. O que esse aplicativo aqui? Melhorador de foto com filtro, que gastou 15% de bateria, mas eu nem abri ele hoje? Gastou bateria, mas eu nem abri ele hoje. Quantas vezes eu já não ouvi isso aqui no Canaltech? É exatamente o que vocês falam. A gente lê os comentários de vocês em todos os lugares aqui do canal. Tá aí o teu vírus. Desinstala. Não dá pra desinstalar porque realmente você precisa muito daquela coisa. Permissões. Bloqueia o uso de dados em segundo plano. Bloqueia o uso de bateria em segundo plano. Bloqueia o funcionamento do aplicativo em segundo plano. Restringir aplicativo. Tem todas essas opções nas configurações do seu celular. Elas mudam de nome de acordo com o seu Samsung, de acordo com o seu LG, de acordo com o seu Motorola, de acordo com o seu iPhone, que muda as permissões e tudo. Mas você encontra. Mais uma dica. Fique de olho em ações que você não reconhece. Aí é uma questão de vírus, vírus, vírus mesmo. Você baixou o WhatsApp de fora da loja. Já não é muito certo. Mas a gente sabe que existem versões do WhatsApp que não são oficial, por exemplo. E você nota que, nossa, não lembro de eu ter lido essa mensagem. Chegou uma mensagem aqui do Portela. Falei, vou ler mais tarde. Aí você vai ver, já estava lida. Não estava marcado como não lida. Ou então você olha e fala, não lembro de ter encaminhado isso aqui. Não lembro de ter baixado essa foto. Esse tipo de coisa é ação não reconhecida. Isso é vírus, vírus, vírus mesmo. Então, note, você tem algum aplicativo, alguma coisa que você usa. Nossa, eu não lembro de ter feito isso. Uma vez. Nossa, eu não lembro de ter feito isso. Duas vezes. Na terceira vez, você já sabe que não é você que está fazendo isso. Que é alguma coisa, alguma permissão que você dê nos aplicativos. Uma dica que eu dou no Android, que é bem importante, e que talvez não seja tão óbvia, é em configurações acessibilidade. Essa configuração de acessibilidade permite que um aplicativo toque por cima do outro. Use o seu dedo por cima de botões. Como se estivesse simulando o seu toque na tela. Então, alguns aplicativos pedem acessibilidade para funcionar melhor. Para garantir que o sistema está monitorado ou está auxiliado por alguma coisa. Como é o caso de antivírus, até. Só que tem um joguinho seu, tem um aplicativo de melhorar foto seu, que está lá em configurações acessibilidade. Melhorador de foto 2.0 tem acesso aos comandos de acessibilidade? Por quê? Por que o aplicativo de cortar foto pede para acessar os botões do sistema, mudar meu brilho e tudo mais, ou então tocar em áreas do meu aplicativo? É ele que está fazendo coisa. Isso é vírus, vírus. Isso é malware. Aí não tem nem o que defender. Desinstala isso, vai na loja e reporta como vírus, reporta como enfim. Ou se você instalou por fora da loja, você já sabe o que você vacilou, né? Ações não reconhecidas. Isso pode ser vírus, sim. E usuários de Android? Configurações, acessibilidade, e verifiquem quais aplicativos têm a permissão de acessibilidade ativada. Tem alguma bobagem ali ativada? Mata. Porque é uma permissão muito séria. E talvez você nem soubesse disso. Então, muito cuidado. Dá uma olhadinha agora no seu celular o que tem acesso à sua opção de acessibilidade. Esses aplicativos podem interagir e fazer tudo por você, sem você saber, certo? E olha, esse tipo de vídeo aqui dá muito trabalho. A gente sempre tenta trazer para vocês. Então, não se esquece de se inscrever no Canaltech. E você que já é inscrito, acerta o sininho, clica no sininho das notificações, porque você sabe, o YouTube não entrega todos os vídeos para você, entrega alguns. Então, clica no sininho para garantir que você não vai perder nenhum vídeo do Canaltech. Volta e mete o comentário de vocês. Nossa, faz dois meses que eu não vejo vídeo de vocês. Tem vídeo todo dia, quase? Clica no sininho. E chegamos à última dica desse guia para você verificar vírus, ou então vírus de verdade, no seu celular. Que são pedidos constantes de atualização. Você já parou para pensar que o seu Netflix, que o seu YouTube, que o seu Spotify, essas coisas padrão, não ficam enchendo o saco para você atualizar? A loja atualiza sozinha eles. E daí, pronto, está tudo certo. Não tem um momento que você está usando eles e dá um erro e aparece atualize seu aplicativo agora. É muito raro isso acontecer. Às vezes, você fica muito tempo sem atualizar. E o Netflix, Spotify, YouTube, eles avisam que tem uma versão mais recente. Mas é a loja do Android, é a loja do iPhone, a loja que atualiza. Então, assim, eu acho que o usuário de iPhone nessa hora até fala, ah, isso aqui é só para Android. Você está navegando em um site. Sabe esse aqui? Esse site aqui é o canaltech.com.br. Você descobriu o canaltechão.com.br. Você fala, ah, deve ser um canal do Canaltech. Não, é um site que foi criado para aparecer o Canaltech, por exemplo. E você fala, ah, deve ser do canal. E de repente, durante a navegação no site, vem o aviso de atualize seu celular. Espera aí, por que um site está me avisando para atualizar meu celular? Não é uma atualização. Esses pedidos constantes de atualização, fora de contexto e do nada, são sites te mandando propagandas e bobagens para você instalar alguma coisa, colocar os seus dados, ou então, traquear você, seguir você. E isso aparece para o iPhone também, viu? E daí você fala, ah, atualização, que estranho. Ok, ele te direciona para outro site e que pede seus dados e um monte de bobagem. Até instala alguma coisa, se for Android, você tem que dar ok. Então, cuidado, porque não é todo pedido de atualização que de fato vem do aplicativo. Você quer uma dica? Está em dúvida? Vê o pedido de atualização. Ignora. Abre o aplicativo de novo e vê se ainda está lá, se ele realmente vai pedir. Às vezes, era só uma isca esse pedido de atualização que estava num site qualquer e não no aplicativo, entendeu? Inclusive falando de Android, se você vê um pedido de atualização de sistema, você pode ignorar ele e depois ir em configurações e pelas configurações do seu aparelho, lá embaixo, atualizações de sistema. Se ali aparecer novamente, era realmente o seu sistema querendo atualizar e não a página te enganando. Então, cuidado, que aplicativos que você instala por fora não atualizam sozinhos pela loja e ficam mandando pedido de atualização sempre. Como eu falei, pode ser o Fortnite? Pode. O Fortnite é seguro. Mas pode ser uma outra coisa que não é o Fortnite e você também teve que instalar por fora. O melhor antivírus ainda é você como usuário prestando atenção nesses golpes, ok? Não generalize, lembre-se que existem coisas boas fora da loja. Já citei o Fortnite várias vezes porque pra mim é o maior exemplo. Porque Epic Games, a gente sabe, eles querem lucrar e querem jogadores, eles não querem causar destroços no seu celular. Mas tem aplicativos que fazem WhatsApp por fora, Instagram por fora, YouTube por fora. pode ser que algum desses tenha má intenção. Não estou dizendo nomes, mas não dá pra prever tudo. Pode ser que algum deles seja um golpe. Algum. E tem jogos por fora, coisas por fora também que são desconhecidos e não dá pra prever. Então, tome cuidado. Faça testes seguros, não se arrisque, seja sábio. Sabedoria faz bem, cuidado faz bem. E dito tudo isso, espero que você tenha várias dicas de como rastrear vírus no seu celular, como evitar isso acontecer e também como se livrar deles. E na dúvida, você fez tudo isso? Tá meio estranho ainda? Faça o reset, reset o seu celular. Formatação, restaurar padrão de fábrica, configurações e volte ao padrão de fábrica do seu celular. Limpo do zero, a partir dali tome mais cuidado. É um jeito útil de você recomeçar com mais cautela na próxima vez. Eu sou o Adriano Ponte, esse é o Canaltech. Você viu várias vezes a matéria do Canaltech que tá em canaltech.com.br barra segurança. Tem uma editoria muito boa só disso pra evitar que você tenha problemas e eu espero ter ajudado. Então, deixa aqui embaixo nos comentários a sua história porque tem gente desesperada vendo esse vídeo com o celular cheio de vírus de verdade. Então, diga o que você fez, explique como você tirou o vírus do seu celular, como você evitou cair em golpes porque isso acontece o tempo todo e a gente tá aqui pra ajudar. Então, compartilhe isso e ajude alguém a não se ferrar igual você já se ferrou. E eu já passei por algumas coisas que eu disse aqui pra vocês. Anúncio em tela cheia eu já passei e fiz um vídeo pra vocês. Então, ajude os nossos Canaltechers a não se ferrarem mais. Eu sou o Adriano Ponte, esse é o Canaltech e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.